Fala nenéns, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Ninguém perguntou, mas eu tô bem também. Tô bastante empolgada porque essa semana teremos a terceira Master Tour do ano, que é a Master Tour de Dalaran, e esse é o tema deste vídeo. Bom, e nesse vídeo então eu vou explicar pra vocês aonde vocês podem assistir, como vocês podem ganhar pacotes assistindo a Master Tour da Dalaran, quem que tá com o pezinho na GM, né, quem são os brasileiros que a gente pode ver na segunda temporada da Grand Master desse ano ainda, e como que eu lido também com a minha frustração enquanto jogadora profissional de não ter classificado pra essa Master Tour. Eu sei que tem bastante gente que passa na stream e pergunta sobre isso, então acho que seria interessante eu trazer isso pro canal também, pra vocês terem um insight mais perto, assim, pra vocês saberem como que eu me sinto nessa posição. Então, bora lá! Bom, então vocês podem assistir toda a ação da Master Tour lá no canal do Hearthstone Brasil, como sempre, né, no YouTube, a partir das 21 horas, ou seja, a partir das 9 horas da noite. E sim, nós vamos madrugada dentro, e por que que vai ser a noite, né? Não sei se vocês lembram, mas lá em 2019, a gente teve a Master Tour de Las Vegas, a de Seoul e a de Bucarest, ou seja, uma na América, uma na Europa e uma na Ásia, não assim respectivamente, mas vocês entenderam. E cada uma, ela cumpria o seu horário no respectivo local da região. Então, pra ficar justo aí pra todos os jogadores, né, se você for asiático, você jogar uma Master Tour no seu horário, se você for americano, jogar uma no seu horário, e uma europeu também. Então, a lá de Ironford foi no horário da América, a de Ogrimar foi na da Europa, e agora a gente vai ter a de Dalaran, que vai ser no horário asiático. E como que vai funcionar a rotação de casters, né? Às vezes vocês querem assistir especificamente a minha narração, a do Venom, ou o que seja. Eu e o Tess, daí, vamos começar abrindo a Master Tour na sexta e no domingo. E a gente faz o segundo turno no sábado, ou seja, como a Rox e Venom entram no segundo turno da sexta, no segundo turno do domingo, né, fazendo a semis e a final, e eles entram no primeiro abrindo no sábado. Tá, e pra você que nunca acompanhou uma Master Tour, vou explicar como que ela funciona bonitinho. A Master Tour, a grosso modo, né, ela é o segundo tier da competição. Primeiro, os jogadores, eles jogam as classificatórias pra classificar pra Master Tour, tem algumas maneiras de você classificar pra Master Tour. Uma delas é ganhando uma classificatória, uma das qualies que a gente tem toda semana, praticamente. Ou você faz quatro tops oito dentro dessas classificatórias, ou você termina o mês no ranking 16 do Lenda, você também ganha o seu pass pra participar de uma Master Tour. Fora isso, também tem os convites da China, que a gente não tem acesso, então não sei te dizer como que eles funcionam. E também todos os Grand Masters já têm um convite automático pra participar de todas as Master Tours também. Bom, então tá, então os jogadores classificados, eles vão receber um convite da Blizzard alguns dias antes, e nesse convite eles vão ter o acesso pra entrar no torneio, e ali tá especificado todas as regras, como quando que eles têm que enviar os decks. Geralmente você tem que enviar os decks até o dia do torneio mesmo, tipo, até a hora de terminar o check-in, né. E aí os jogadores, eles enviam quatro decks de quatro classes diferentes, e eles jogam o torneio no formato Conquista. Se você não sabe como funciona o formato Conquista, vou deixar o card aqui em cima pra você acessar. Eu e o Mestre Raze fizemos um vídeo super legal explicando tudinho sobre esse formato, e também tem sobre os outros formatos que a Blizzard não adota como oficial do competitivo, se vocês tiverem interesse também. E o torneio, ele se passa durante três dias. Nos dois primeiros dias, os jogadores, eles jogam nove rodadas de Suíço, ou seja, você é pareado com jogadores com o mesmo resultado que você. Obviamente na primeira rodada, que todo mundo tá com nenhuma vitória, é aleatório, mas aí a partir da segunda, terceira, quarta rodada do Suíço, você é pareado com jogadores com o mesmo score que você. Ou seja, se eu ganhei a primeira rodada, na segunda rodada, automaticamente eu vou cair contra um jogador que também ganhou a primeira rodada. Se eu ganhei a segunda rodada, na terceira rodada, eu vou cair contra um jogador que também ganhou duas rodadas, e assim por diante, pra ficar justo e também o tiebreaker, que é o critério de desempate, também não ficar todo embolado no final. E aí no segundo dia de competição ainda, né, no sábado no caso, os jogadores, eles também jogam o top 16. Ou seja, depois que terminar esse Suíço, os 16 melhores jogadores, eles são colocados numa tabela de eliminação simples. Então eles vão jogar essa eliminação simples, pra determinar o top 8 jogadores que vão participar desse top 8 no domingo, que é onde a gente determina quem vai ser o próximo campeão da Master Tour de Dalaran. Aqui, gente, vocês têm acesso nesse site aqui, que eu vou deixar o link aqui na descrição, todos os links que eu comentar aqui, até o que você tem que parir a sua conta pra ganhar pacote, que eu vou explicar daqui a pouquinho, eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Esse site aqui chama donkey.top, ele é maravilhoso, ele é top. E aqui a gente pode ver a promoção pra Grandmaster, quem são os jogadores que estão aí na corrida, né? E aqui a gente tem acesso à pontuação, e nesse site também já tá por ordem de tiebreaker. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, eu coloquei pra não mostrar os Grandmasters, o Justin, a gente sabe que ele é Grandmaster, mas ele se aposentou, então, teoricamente, ele é o primeiro, caso ele quiser voltar pra essa temporada, ele ainda tem o direito de voltar, mas não acredito que isso aconteça, né? E aqui na América, a gente meio que tem um... E pés, né? Quem faz top 8 praticamente é um Grandmaster, digamos assim. E aí o Jason é o primeiro, o Kyliss Luna é o segundo, tem o McBunter Face, o Ego Waffle, que estão com 8, e aqui pra baixo, né? Do Ego Waffle pra baixo, todos têm 7 pontos, né? Ou seja, ganhou 7 vitórias, né? Fez 7 e 2 no Suíço, então fez 7 pontos. E aqui a gente tem alguns latinos nessa corrida, né? O primeiro aí nos tiebreakers é o Dmitry Kazov, que é argentino, tem o Piss Rock, que é peruano, depois a gente tem o Dardar Binks, BZRK, o Joaquim, que também é argentino, tem o Zé, que é... Mas aí tem o Páscoa e o Unholy Murlock, ambos brasileiros aí com 7 pontos, então é meio que pra esses que a gente tem que torcer. Na verdade, a gente tem que torcer pra todos os BRs e todos os latinos, porque tudo soma, né? Tudo da nossa região, e são esses, né? Na verdade, a gente tem 5 latinos, então aí quase com um pezinho na GM, só basta mesmo eles fazerem mais um pontinhozinho aí pra eles conseguirem ficar bem pareados pra próxima temporada da Grand Master. Então, supondo que, sei lá, o Páscoa faça mais 7 pontos nesse, meu, ele tá muito bem, porque aí ele passa todo mundo em pontuação aqui na América, né? E a gente fala que a América é a região mais fácil de você se tornar Grand Master, porque eu vou mostrar aqui pra vocês, por exemplo, ó, o primeiro da América tem 12 pontos, certo? Na Europa, olha isso, o primeiro tem 44, que é o Gab, né? É um monstrinho. Gab é duplo agora. Enfim, né? E é isso. Então, temos aí muitas chances de ter mais latinos, de ter mais brasileiros na segunda temporada da Grand Master. Então, por isso que a gente fala que é muito importante vocês estarem junto com a gente, mandar as energias, se vocês verem esses jogadores tweetando, manda lá as energias pra ele, porque faz parte, eles absorvem isso e se sentem muito motivados aí pra dar o seu melhor aí nessa Master Tour. Ó, vou ler minha colinha aqui, mas além do Unholy Murloc e do Páscoa, que já estão aí bem na carreirinha pra entrar na GM, tem muitos brasileiros que vão participar dessa Master Tour da Laranha. Então, se qualquer um desses despontar ali no top 8, até no top 16, dependendo do tiebreaker deles, eles têm muita chance de entrar. E aqui, ó, temos o Fled, obviamente, né? Que já é Grand Master. Aí tem o Lucas DM, que foi qualificado por conta de Leather. Temos ganhadores de qualificatórias, né? Que conseguiram ganhar pra entrar. Tem o Raze, o Verrestrita, o Quirino, o Tereu, tem o Unholy Murloc, né? Que eu já falei, o Ryuga, quem mais? O Jack and Wines, o Páscoa, que eu já falei também, Menino Zap e... O seu editor desse vídeo, o Leandro Leal. E, se eu não me engano, o Mamãe também tá classificado pra esse. Então, aí, temos mais de 10 brasileiros classificados pra essa Master Tour. Então, vamos todo mundo em peso lá no chat. E, obviamente, nós, enquanto casters, a gente vai tá falando toda rodada o resultado de como os brasileiros e latinos americanos estão aí nessa Master. Bom, então, vamos lá pra parte que vos interessa, que é como você faz pra conseguir ganhar pacotinhos assistindo a Master Tour. Primeiramente, você tem que tá logado na sua Battle.net, lá no site Battle.net. Você loga a sua continha lá, que você joga aí o seu HSzinho. Depois, você vem no YouTube, em Configurações. Depois, você vai em Apps Conectados. Mais uma vez, só pra falar pra vocês, esse link vai tá aqui na descrição do vídeo. Vai em Apps Conectados, isso mesmo. Aí, você vem aqui no logo da Battle.net, vincule contas e assista eventos e vídeos aprovados para concorrer a recompensas no jogo. Coloca Conectar. O meu já tá conectado, mas é só vocês clicarem aqui. Aí, vai aparecer aquela janelinha pra você conectar a sua Battle.net, pra você dar a autorização de login. Você autoriza e pronto. É isso. Aí, você tem que assistir tantas horas aí, o máximo de horas que você conseguir. Você pode ganhar dois pacotinhos ao todo, no final de semana inteiro do ano da Fênix. Bom, então, agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência enquanto jogadora profissional. Pra quem não me conhece, assim, não sabe da minha trajetória competitiva. Desde quando a Blizzard lançou o sistema da Masters, eu compito profissionalmente dentro desse circuito. E desde lá de Las Vegas, eu classifiquei pra praticamente todas as Masters Tours. Só não consegui classificar pra essa e pra uma do ano passado. Então, das 12 que teve, eu classifiquei pra 10. E como que eu lido isso de não classificar? Primeiro que é muito difícil eu não classificar, porque eu realmente, quando eu pego pra try hard, dá o try hard de verdade. Mas, pra essa Master Tour, eu sei que eu não dei o meu melhor, assim, porque, na verdade, eu dei o meu melhor, só que eu não tive o tempo hábil para conseguir fazer essa compensação, digamos assim. Porque eu narrei muito os finais de semana, e agora, antes, a gente tinha um revezamento de casting, né? Cada dupla de caster narrava metade da Grand Master. Agora, a gente narra o dia inteiro. Então, eu acabo perdendo um dia inteiro de qualificatória e eu ainda estou me adaptando nesse novo horário e tudo mais. Pra você classificar pra Master Tour, você tem que conseguir quatro top oito ou ganhar uma qualificatória. Eu, pra quem me acompanha sabe, eu geralmente classifico pegando os quatro top oito. Não sei, é muita regularidade, assim. Eu acho que é o jeito que eu me encontro mais no jogo. Tipo, jogar com decks bons e conseguir bons resultados, mas jogando muito, né? Então, pra conseguir esses quatro top oito, você tem que jogar muitas qualificatórias. Muitas mesmo. E eu não joguei o tanto que eu gostaria de ter jogado pra essa próxima Master Tour. Se tudo der certo, vou classificar, sim. Não sei se vai ser por top oito, mas, enfim. Vou dar meu melhor. E como que eu lido isso, né? Eu acho que, assim, uma coisa que o Impact falou, o Naugdel também falou na entrevista dele quando eles deram pra Blizzard, e o Impact falou no Twitter dele, é que o bom jogador de Hearthstone não é aquele que vai lá e vence, né? Eu acho que o bom jogador é aquele que tem uma frequência muito grande dentro do jogo. E pra você ser esse jogador que tem uma frequência muito grande dentro do jogo, você tem que se dar o tempo pra conseguir esse resultado. Porque, assim, não adianta você jogar o seu melhor Hearthstone, porque, às vezes, mesmo você jogando o seu melhor, você não vai ganhar porque o jogo tem o fator sorte também. Então, você tem que jogar tantas vezes quanto e jogar muito bem todas elas pra você conseguir se dar esse tempo de aquela vez que você tá jogando muito bem o jogo te recompensar e você conseguir classificar. E eu sei que, muitas vezes, o jogo não vai fazer isso porque o jogo é assim. Ele funciona desse jeito, infelizmente. Então, não é porque eu tô jogando o meu melhor que eu vou classificar e eu acho que isso faz parte da competição, infelizmente, né? Tipo, não sei se é infelizmente ou não, mas... E não é triste porque eu acho que, poxa, ter classificado pra 10 Masters já é um feito muito grande, muita gente não conseguiu. Acho que poucos jogadores no mundo conseguiram classificar lá ralando, né? Sem ser Grand Master pra conseguir classificar pra todo esse número. Mas, enfim, eu acho que eu lido muito bem com isso, não fiquei chateada por não ter classificado porque eu também sei o meu limite, eu sei o tanto que eu me esforcei e o tanto que eu não me esforcei. Então, como eu comentei, faz parte. Se você quer começar a competir, comece. A gente vai fazer o guia do competitivo aqui de como começar a competir em breve, muito brevemente, nas próximas semanas, prometo. E é isso. Não é porque você perdeu na primeira rodada da qualificatória pra Master que você é um jogador ruim, que você não tem que competir mais. É aí que você tem que competir mais, sabe? Tipo, cada competição quando você entra, você tem que dar o seu melhor. Mas, às vezes, o seu melhor não é o suficiente e não tem problema, faz parte. E aí você faz o quê? Ficar bravo? Não. Você vai lá, se inscreve pra próxima e joga a próxima e assim vai. E vai indo até você pegar no tranco. Falo que a competição é isso, pegar no tranco. Porque muitas vezes você sente que você tá com os melhores decks, mas não foi tipo, você deu um azarzinho ali e você perdeu. Não, meu, mas tipo, usa esse gás, tipo, porra, eu acho que acertei na minha comp. Então, vamos pra próxima. E vai com esse gás, sabe? Se você precisar de motivação, vem falar comigo, porque eu falo que competir é um negócio muito viciante e eu amo demais. Não sei, acho que depois que eu comecei a competir eu abri muito a minha visão de jogo, não só como jogadora, não só como streamer, mas também como casting, no casting, né? Como caster. por isso que eu acho que eu tenho uma visão muito analítica e muito empática. Eu tenho muita empatia, assim, pelos players e eu sei que não é não é fácil você jogar sempre o seu melhor ou você na situação de pressão deles. Então, tipo, eu acho que eu entendo muito mais do que muitos outros que estão assistindo ou que estão narrando. então, é isso, gente. Faz parte. Não fico chateada. Como eu comentei, eu acho que meu feito de ter classificado para 10 já é muito bom. Eita, e tem gente se subscrevendo aqui no canal no momento que eu estou falando, mas tudo bem. É isso, gente. Se inscrevam no canal, não se esqueçam se você ainda não é inscrito. E acho que é isso. Se vocês têm alguma pergunta sobre o competitivo ou se eu não fui clara em alguma parte aqui, deixem aqui nos comentários para eu saber que eu esclareço. Eu sempre respondo todos os comentários aqui dos vídeos. Opa! E é isso. Deixem seu like, se inscrevam no canal e se vocês querem outros vídeos sobre esses temas, me falem que eu trago aqui para vocês. Eu faço com muito carinho esses conteúdos. Eu amo falar sobre o competitivo, então, se vocês gostam desse tipo de assunto, falem aqui para eu trazer mais vezes. Um beijinho e até a próxima. Então, é isso que está... É assim que vai funcionar... Nossa. Me enrolei inteira. Vou gravar de novo. E bom, o torneio, ele funciona... Ganhou sete... Sede... Difícil. Português é difícil. E bom, eu acho que é isso. Se faltou... Ah, faltou alguma coisa assim. Não é só isso não, desculpa. 3... Não é só isso. unex vaccinated, Não é só isso. Não é mínimo.